Olha o Cláudio Adão, é gol do Flamengo Cláudio Adão, a tabela perfeita outra vez, só que agora com Tita, 43 e meio, Cláudio Adão faz o segundo do Flamengo, olha aí, o Carpegiani traz o Zico a mansa, faz o giro, o toque de Carpegiani, melhor dizendo, perfeito e preciso até onde estava Cláudio Adão. Tita, Carpegiani, Toninho, Cláudio Adão, o último a tocar é o quarto gol do Flamengo, penetra como quer o time do Flamengo, dessa vez Toninho Carpegiani, repare só, Tita, o Carpegiani tocou o Toninho e o Cláudio Adão teve o gol à sua disposição. O Endel batido, bola mansa, 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 no meio do gol. E aí Obrigado.